Perigosa e linda! Mais uma exclusiva, Márcio Gonçalves Vou confessar, nunca mais viria Era só ficar ficado Mas aí do nada, você apareceu Ele abrou minha emoção Disse que eu era fugitivo, amor E deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me aceitou Valeu meu coração Perigosa e linda! Jeito de bandida! Mas contato, seu doutor Perigosa e linda! Jeito de bandida! Uma bandida chamada morta! Márcio Gonçalves Senhoras e senhores, tem o seu fazer! Alô, perigosa! E agora preso eu estou Nas carras do teu amor Não vou, mas contato, não vou Tu gosta, não gosta? Você disse que vou atirar Eu lhe dei, vou me apaixonar Atire, atire, atire! E você atirou! Perigosa e linda! Jeito de bandida! Mas contato, seu doutor Perigosa e linda! Perigosa e linda! Jeito de bandida! Uma bandida chamada morta! Siga no Instagram DJ Márcio Gonçalves Oficial Uma bandida chamada morta! Uma bandida chamada morta! Uma bandida chamada morta! Amém!